... Deixa. Vou entrar agora. Estava a funcionar em Nilce. O canal aparece meio chanas. Eu imagino em cá por fundo. Estão só lindas. Está mentindo a mim. Eu não acredito. Deixaram a mim não. Não sabem fazer nada. Penny. Penny. O que? Penny. Que Penny. Mas ele vem para o campismo? Não. Ele tem bilhete com camp. É como eles todos. Eles são antonios. Eles compraram todos campings. Bilhete com campings. Mas vão todos para a casa de Gonçalo. Ela não tem que se encontrar em alguém. Pois é. É ridículo. Comprar um pequeno chapéu para ir dormir com o gado. Ela é o quê? Porque ele faz um ciclo. Olha lá. E aí ela vai descrever o que vai ter este tempo. Olha. Olha. Oi linda. Fomos aqui. Aqui na live. Dá uma nota para mim? Eu nem gostei de ver o gado. É menino. Tchau. Tchau. Tchau.